multi leilão dois meia oito é fim de ano a gente está caprichando nesses leilões botando umas coisas bem bacana tem que pagar as contas né carol é né é isso aí tá bom meu cabelo tá tudo certinho hoje feito no dentista ficar bonitinho sim pra aparecer mais no vídeo vamos lá multi leilão gravitar lacradinho oi a um pouquinho estufadinho aqui mas engraçado né que isso aqui não é falta de você guardar e amassar é que o plástico com os anos ele vai colhendo e aí ele vai forçando a caixa para dentro é um efeito desestufa esse mega pad é bacana carol para mega drive dá para você pôr no atalho né você colocar com o nosso adaptador tem os turbo apesar que nosso adaptador também tem turbo né mas que legal tem uma pegada bacana é isso aí olha jana jones lacrado carol tá amassadinho aqui mas esse é esse aqui não é todos que tem viu selinho aqui no vinho bonitinho na caixinha tem aqui ó é isso aí pacman também é um tipo de jogo que tem que ter né carol faz parte né existe assim uns dez jogos assim que se você tem atalho e esses dez tem que ter tem que ter esse é um deles i will battle eu acho tão simpático os joguinhos do intelevisão que é esses overlayzinho assim não acho fofinho e geralmente os jogos de intelevisão o povo preserva melhor as caixinhas não sei se você percebeu carol difícil ver que eles não não preserva tanto assim é isso aí ó isso aqui é um vamos ter a galerinha que curte os nossos caixinha protetora agora voltou ele voltou ele voltou a gente mandou produzir mais um lote aí play esse aqui ele é idêntico idêntico ao original ele a gente constatou que é melhor do que aquele suítezinho então aqui é só você abrir trocar então já vem tudo com um contatinho novo bonitinho olha é imperdível mesmo se não precisar precisar é bom ter olha a memoriazinha do playstation também dá para pôr no play dois legal olha aqui um pacman com esse box deve ser filho único né carol mandamos produzir um lotezinho de et e de ele mora em minha casa isso é legal bacana pra caramba que é bem estilo atari esse também chaveiro que a gente mudou fazer desse porque ele é bem tipo assim ah não eu tenho atari eu gosto de atari então chaveiro de atarianos o inimigo número um da solidão essa chave de console é legal né pra você se você estragar o teu e esse aqui é do reset o e do início mas quiser trocar pelo color e do power aí você só tira a molinha que tem aqui dentro join mega então esse aqui é para msx então você coloca no msx e pega um controle de mega drive e aí você usa os botões de mega drive do seu msx você ligar direto perigoso você danificar o seu computador agora nosso zuno card vai vinha com esse adesivo então se você não gosta do adesivinho teu você não gosta ou tá meio detonado aí você tem a opção de levar esse do multilenão pagar baratinho né carol baratinho olha o controlinho uia bonitinho aqui do bochinha tá clicando cabinho novo tá crocante olha daquela crocância isso que tá perfeito né carol lógico a gente coloca controle aqui porque tem que tá falando da mais esse x40 a gente tem um carinho muito especial peckman do polybox ó atenção colecionadores ó se é uma coisa difícil de você ver é manual polybox ainda mais esse aqui que tá colei boiteirinha é isso aí moçada olha um darker carol uia esse aqui nosso técnico fez aqui nosso av no av i play tá com a imagem bem redondinha maravilhosa é isso aí olha o pessoal não tá botando muita fé mas isso aqui é uma parada legal pra pessoal que quer rodar os joguinhos de mega drive é um portátilzinho você liga ele ali já tem alguns joguinhos on board então aí pra galera brincar de mega drive é uma opção bacana e pagar baratinho e olha o zibo tinha algum tempo que não tava pondo né então esse aqui agora a gente consegue ligar ele no atari né com o nosso adaptador o joy mega joy mega não o o mega atari Carol cadê os mega atari hein você não pôs nesse? nesse não tem então põe no próximo tá vamos pôr que a galera gosta do mega atari aí ó pra você colocar oito melhores jogos aí se você não quer encaixar desse jeito dá pra... será que ele tá colado? quer ver você caixa ele diferente então tá aqui olha olha o cadário tá inovando agora o manualzinho manual não livrinho tudo sobre prestation que legal esse aqui pra pôr no teu armário é uma paradinha legal kit silica não pode faltar o povo gosta gosta esse aqui é o que a gente faz aqui né coloca de 50 saquinhos e 50 silica é muito bom digivision defender é esse aqui alguém é o caprichoso faz uma colinha aqui não acho que um bonderzinho aí ó caixinha de locadora digivision joguinho de msx de fita cassete fita karateka e kstone cappers secreto secreto não vou dizer isso secreto não mistério como é que é né nossa amiga do tinoco mistério o cara é bom né eu tô sem prestation pra testar mas deve tá funcionando a mídia tá bonitinha pronto aí não dou garantia mas deve tá funcionando aí a galera gosta gostou ó esse aqui ó é de 5 velcro se você quiser o colorido você pode na hora de escolher fala que eu quero colorido tá ok tá ok esse aqui é de colocar o o game boy né Carol game boy não é o game boy advanced aqui ó é isso mesmo game boy advanced mission 3000 esse aqui é um cartucho raro caro não tá funcionando mas aí eu também não limpei a gente limpou mas não abrimos não fizemos manutenção eu não abro isso aqui então você compra e você ou pelo menos você tem lá um jogo mega raro do colors two colors game boy esse game boy a Carol achou perdidinho aí tá desmontando aqui ó Carol nem posso ir pôr uma colinha aqui ô Carol ó ó eu prometo que a Carol vai dar uma desencardida ela ficou com preguiça é foi preguiça de dar uma é porque isso que dá pra limpar e fica mais bonitinho ó viu só ela tava com pressa não tem a tampinha aqui eu acho que funciona tá eu acho que sim a gente também a gente foi preguiça de testar né Carol sexta-feira sextou talvez o leilão não saia na sexta mas nós estamos gravando na sexta no final do dia agora pensa a cara da Carol né querendo embora né a caixinha aqui novinho né pra você até dá pra pôr coisinha de Atari ou no teu Zod sei lá novinho novinho porque isso aqui foi feito na forma original capa sinés você que não tinha mais Carol tem mais alguns é olha você achou um trem do Dreamcast nas caixas do Kadari hein nem sei se funciona mas é você quer a memória do Dreamcast sabe que ele faz algo parecido com isso só que a vantagem é que aparece algumas coisas tem jogo que aparece telinha aqui mas o princípio é mesmo e aí você tem alguns joguinhos que você instala e joga nele então o Dreamcast inovou na época olha Carol a ideia a Carol colocou três cabos a ideia do Kadari é tua Carol ó original Atari ó só que se ele tava com Osmar sabe o que é Osmar Carol Osmar Contato então vai na tua conta e risco né de você esses cabinhos tem galerinha que tem as mães de fazer manutenção disso aqui então vai aí pra pagar baratinha né tem os manualzinhos não tem muito o que comentar agora vamos aqui Qbert 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 Jungle Jungle legal antes football não tem aqui o Andy caramba agora isso aqui vale muito Carol você nem se ligou né esse Lego aqui esse aqui ó é uma isso com certeza veio lá da CCE acho que eles tinham alguma coisa errada aqui que não tava certa e eles colocaram de fianco aqui ó tava na minha coleção eu tava guardando como um item raro de CCE então vamos deixar aí pros meus amigos do Multilelão ter essa raridade na mão Mega Mania bonitinho também CCE olha CCE tá bonitinho aqui ó Amphibious Gears of the Band Carol tá coladinha aqui antes de por aqui Carol você tem as manhas de coragem eu vou puxar a orelha da Carol hoje ela tá combate vai lá Carol você tem que falar combate não você vai falar não eu mostro você fala vai combate não pera e você baixa o celular ainda vai lá vai força fala Carol eu falei bom aqui tem o riro ninguém vai querer esse aqui vai ficar lá no finalzinho pessoal nem eu quero o riro tem um parafuso parecendo não vou querer isso tá funcionando tá bonitinho mas garanta esse jogo ninguém quer imagina né Carol quem vai querer um jogo desse também ninguém vai querer você né play attack hoje eu fui no dentista por que você tá rindo eu vou regularmente o que tem a ver tá aqui play attack decathlon tá aqui eu pego no vídeo assim eu mostro o end label a galera como é que tá o end label já pifou até o trem tá aqui ó tá aqui ó case on capers chega mais perto aqui iHiders voleyball então tá aqui eu mostro rapidinho aqui o end label o end label x-man só que não é o x-man dos super heróis é daqueles pornozinhos mesmo né olha esse aqui é diferentão né olha digicell nossa play attack de novo estão de cobrança estão de sacanagem comigo olha lá data company Atlantis esse também tá aí uma marca de fundo de quintal rara de você ver por aí até sei quem vai comprar ele que é o in magic com dois jogos battle zone tá aqui esse river raid esse aqui é repro esse eu acho que é repro acho não tenho certeza cheguei na dúvida não é sério você tá ficando experto mas te saber que isso aqui é repro isso aqui é raro eu posto isso aqui na verdade a gente ia colocar esse cara aqui no mistério mas aí o povo que não bota muito fé no futebol mas isso aqui é raro que isso aqui ele lembra muito os jogos de cce e mistura com game program e tal então é uma paradinha diferentão river raid the magic olha aqui celos tem a galerinha que curte celos front line nossa esse aqui é feito na impressora deve ser um repro repro não muito antigo não muito novo que é o bole plantos circast que mais carol só foi tudo multilelão 268 estamos em novembro natal tá chegando caderno tá abrindo a mão a carol tá empolgada de botar um no nosso troço maluco vamos lá obrigado boa sorte tchau 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 tchau